Olá pessoal, eu sou o Erturi e este é o meu canal. Vamos observar o céu? Neste dia 30 temos algumas chuvas e meteoros para ver, então é bom estar atento no céu noturno. Se você quiser ver meteoros com chuva ou sem chuva, este dia 30 é o dia para ver meteoros, noite na verdade. Eu falo esse negócio com chuva ou sem chuva, porque não são todos que conseguem ver essas chuvas. Mas as dicas para ver as chuvas e meteoros estão aqui. Vamos lá, o dia 30 começa às 0 horas, vai até amanhecer e depois anoitece novamente e finalmente no dia 30 acaba às 24 horas. E isso acontece todos os dias, porque raios estou falando isso, é para você não perder a chuva de meteoros. Então, como ver as chuvas e meteoros neste dia 30? Dia 30 começa na noite de 29 para 30 de julho, às 0 horas. Procure o leste, leste é onde o sol nasce, pelo menos durante o equinócio. Mas olhe para onde o sol nasce, funciona do mesmo jeito. Não tem uma hora definida para ver a chuva, ela pode ocorrer a qualquer momento. Porém, devido à altura radiante dessas chuvas, há momentos em que elas podem ocorrer com mais intensidade, pois ficam mais visíveis. O pico das chuvas é da noite do dia 29 para 30. E no dia 30 depois do anoitecer, você ainda pode ver. Mas a melhor oportunidade é durante esta noite, que é o horário em que a radiante da chuva está mais alta no céu. Quando a radiante está muito próxima do horizonte, é mais difícil de ver os meteoros, devido à presença de poeira da atmosfera. Estamos falando de chuvas de meteoros através de dados genéricos, ou seja, essas chuvas de meteoros não apresentaram aquela taxa de meteoros por horas espetacular nos últimos anos. É por isso que essas chuvas são até mesmo esquecidas, mas elas existem e se não apresentar realmente uma chuva de meteoros, pelo menos, é a noite de caça aos meteoros preferida. Sem dúvida, a melhor noite para ver os meteoros esta noite, a noite de 29 para 30 de julho. Vamos às chuvas de meteoros do dia 30 de julho. Para ver a chuva, basta olhar para o leste, mas vamos aos detalhes. Olhando para o leste, você vê de cara esse astro brilhante, com um destaque durante toda a noite. Esse astro brilhante não é estrela, é Júpiter, meu irmão. Perto da meia-noite, Júpiter já está bem perto do Zenith, que é o ponto do céu bem acima da sua cabeça. E da minha também. Neste momento, a chuva de meteoros começa a ser mais visível. Abaixo de Júpiter, você pode ver outro astro amarelado, em destaque. Ele se destaca mesmo, não como Júpiter, mas se destaca. É Saturno e sua consideração é Sagitário. Às 15 para as 8 da noite, ressurge no horizonte, nascendo ao leste, a consideração de Capricórnio. Capricórnio possui estrelas pouco brilhantes, e por isso, é muito difícil de ver a consideração, quando ela está próxima do horizonte. Espere mais tarde. Capricórnio vai subindo no céu, carregando dos seus ombros a radiante da chuva de meteoros. Qual chuva de meteoros? A Alfa Capricornídeos. A radiante está aqui. É na radiante que os meteoros parecem surgir, mas eles podem ser vistos por todo o céu. Procure essa chuva entre as 11 horas da noite e até 1 da manhã. Como a radiante da chuva está bem alto no céu, seus meteoros poderão ser vistos em qualquer parte do céu. A Alfa Capricornídeos está exibindo seus meteoros durante todo o mês de julho, e continua até 15 de agosto. Mas nesta noite, de 29 para 30 de julho, esses meteoros são mais intensos. A Alfa Capricornídeos recebe esse nome, porque a radiante está na consideração de Capricórnio, e próxima da estrela Alfa de Capricórnio. O show continua. Pouco depois das 9 horas da noite, abaixo de Capricórnio, nasce a consideração de Aquário. Aqui vemos também a consideração Peixe Austral. Ambas considerações também possuem estrelas sem força para mostrar suas intensas luzes para nós, habitantes da Terra. Mas com o avançar da noite, as estrelas vão ficando mais visíveis, pois suas ondas eletromagnéticas são menos obstruídas pela atmosfera da Terra. Em Aquário, temos a chuva de meteoros Delta Quáritas do Sul, e a radiante fica aqui. E nesta noite, de 29 para 30 de julho, temos o pico desta chuva de meteoros também. Então as chances já são duplas. Você pode ver meteoros de duas chuvas nesta noite. Procure esta chuva entre a 1 da manhã até as 3 e 30 da manhã, no dia 30, nesta noite de 29 para 30 de julho. Ao lado da Delta Quáritas, temos também a radiante da chuva de meteoros Iota Quáritas do Sul. O pico desta chuva é para 8 de agosto. Mas seus meteoros também já podem ser visíveis. Veja que as chances para ver meteoros e chuvas de meteoros aumentam. Eu falei da constelação Peixe Austral. Aqui também temos outra duas chuvas de meteoros. Uma é a Alpha Pisces Australideas, também com pico para esta noite, 29 para 30 de julho. E as melhores chances de ver esta chuva é também entre a 1 da manhã até as 3 e 30 da manhã. E a outra, a Pisces Australideas. Já passou o seu pico de atividade máxima, mas seus meteoros ainda podem ser vistos. A maior destas chuvas é a Delta Quáritas do Sul, com taxa de 16 meteoros por hora. Então, até que vale a pena ficar de plantão para contemplar essas maravilhas. Se você não tiver que levantar cedo nesta terça-feira, não levante, espere o sol nascer para dormir. Já comigo é diferente. Para os trabalhadores noturnos, aproveitem a noite, fiquem no escurinho e vejam os meteoros. Tem mais? Tem, sempre tem. Mas chega, fica para o próximo vídeo. Deixe seu poderoso like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Se for novo neste canal e gostou, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Ative o bendito sininho e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus